E bom né pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal né, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso evento de Halloween tá E basicamente dessa vez nós vamos fazer duas coisinhas, que é uma poção pra nossa queridíssima bruxa né E também vamos ter que correr atrás de um livro tá pessoal, basicamente temos outro livro que a gente vai ter que pegar e levar pra ela tá Então no vídeo de hoje nós teremos que cumprir duas missõezinhas juntamente aqui né com vocês E com a bruxinha que daqui a pouco a gente vai chegar lá, já que é ela que vai instruir a gente né, a fazer os negócios E se você não viu o que é que precisa ser feito antes, tem uma playlist tá, essa playlist ela aparece no finalzinho do vídeo Então não precisa ficar procurando o canal, assiste o vídeo até o final, que no finalzinho do vídeo aparece a playlist, você clica nela E assim você consegue ver tudo que eu já expliquei pra vocês sobre o evento, tudo que vocês precisam fazer E lembrando que eu vou continuar explicando tudo de primeira mão pra vocês Então se você quer saber alguma coisa do evento, se inscreve aqui no canal, pois tudo que acontecer eu vou trazer aqui pra vocês tá bom pessoal E a partir de amanhã tá gente, eu já vou ser 100% atualizado, sair o evento eu já vou trazer pra vocês no dia tá pessoal É porque eu não sabia que ia ter um evento como esse né gente, eu imaginava que ia ter um eventinho ali Mas eu não imaginava que seria um evento que a gente teria que fazer todos os dias né, mas agora que eu já sei né Eu vou trazer tudo pra vocês certinho assim, oh meu Deus, já comecei empacando meu carro, vou trazer tudo certinho pra vocês Tá bom pessoal, então só ficar ligado aqui no canal, pois amanhã, 6 horas novamente, já tem mais uma informação pra vocês Ou pode ser que seja antes, pois eu não sei se vou postar dois vídeos amanhã ou um né, não sei Mas enfim gente, vamos vir até a nossa queridíssima bruxinha né Ô querida, tá querida Vou mandar oi pra ela Oi moça, tudo bom? Aqui ó, ela quer gente uma poção Eu acho que uma poção alta, se eu não tô enganado, ou que te permite voar, flutuar, não sei Basicamente pessoal, pra você fazer essa poção, você vai entrar na sua mochilinha E você precisa do seguinte item que é Cadê ele? A gente tem que procurar aqui Que é essa furadeira aqui Mas Thales, eu não tenho essa furadeira, como é que eu faço pra pegar ela? Simples pessoal, se ela não tiver no seu inventário, é só você entrar no modo construção e comprar ela no seu terreno Que ela vai automaticamente aqui pra essa mochilinha E aí você consegue trazer ela até aqui, ou pegar aqui automaticamente se você quiser pela mochila E assim concluir Então sempre que um itemzinho estiver bloqueado e você quiser desbloquear ele É só você comprar o item no seu terreno que ele será desbloqueado automaticamente Tá bom pessoal? Agora vamos fazer aqui né, vocês vão pegar a furadeira, beleza E aí vocês vão vir aqui até o caldeirãozinho Vai botar aqui o negócio, a furadeira Inclusive né, essa bruxa afascada passou, poção doida, que misericórdia Já vi poção de muita coisa em filmes, mas com furadeira essa é novidade Aqui ó, uau, uma poção de assombração Hum, é a poção correta Mas a mistura não é o que eu esperava, parece que algo está errado Eu vou precisar investigar isso ainda mais, continuar Volte mais tarde, isso me leva algum tempo pra resolver, tá? Então gente, basicamente agora a gente espera a mulher aqui Resolver, seja lá o que ela tem que resolver E pessoal, tem um livro também que a gente tem que pegar Eu não sei se é por agora ou se é depois que eu pego esse livro Eu não sei tá pessoal, então eu vou tentar trocar de servidor aqui Pra ver se já atualiza, caso não atualize eu falo pra vocês né E assim que atualizar eu vou e mostro pra vocês, então bora lá E prontinho pessoal, eu tive que trocar de servidor, porém apareceu ó Bem-vindo de volta, acho que encontrei o problema Parece que cometi um erro na minha tradução desse idioma enigmático Eu não estou familiarizado, devia ser familiarizado com esses símbolos particulares Eu preciso que você me traga um livro de decifração da City Hall Para me ajudar a fazer a tradução correta Mas Thales, o que é City Hall? Basicamente pessoal, City Hall é a prefeitura, tá? É aquela prefeitura que muita gente chama de escola né Prefeitura, escola, chame da forma que quiser né Mas basicamente pessoal, o nosso livro de decifração Sei lá o que a bruxa quer, ele está lá Porém o meu carro gente, quando eu entrei aqui estava carregando ainda Agora eu não sei se vou conseguir tirar ele daqui, mas a gente tenta Aqui, ai meu Deus Ai já prendeu, que ódio gente Vai, passa Ai consegui Mas será que eu vou conseguir sair daqui com ele? Gente, peraí Aqui, acho que aqui vira, a gente vai virar aqui Ai consegui Uh, socorro gente Agora nós vamos até a City Hall, vulgo prefeitura ou escola né Vamos pra escola, porque todo mundo chama prefeitura de escola né gente Então, vamos dar um rolê lá na escola Pois o nosso livro está dentro da nossa bendita escola Vulgo prefeitura, vulgo City Hall É isso aí Então bora lá, a gente, eu acho que é aqui Não é, eu acho que ela fica logo aqui na frente É aqui mesmo gente Então vamos virar aqui, porque não tem como entrar por aqui Então vamos fazer essa voltinha aqui Beleza Agora a gente entra aqui E vamos ir até a City Hall Vamos entrar aqui E vamos até aqui Chegamos E ai pessoal, chegou aqui né Beleza né Tranquilo Sobre isso, está tudo certo Vocês vão entrar aqui desse lado E ai vocês vão procurar aqui um livro brilhando Ai meu nariz está coçando Gente, do nada começou a coçar Mas enfim gente, vocês vão procurar em todas essas prateleiras Aqui é um livro brilhando, vocês olham com muito cuidado Para ver se vocês acham algum livro brilhando Um livro diferente, tem um brilho diferente Ai vocês vão olhando Vocês vão olhando E aqui está o livro Esse livro aqui que a gente precisa Você vai pegar aqui E agora né gente, que você pegou o livro Você vai ir até a Bruxa Mais tarde o seu livro não estava brilhando Eu acho que é porque meus gráficos estavam no baixo Porque muita gente que foi ali ver o livro estava brilhando Então eu acho que é porque meus gráficos Como está no baixo O jogo ele reduz alguns efeitos Para não ficar tão pesado assim o jogo né Então acredito que seja por isso Mas se não for também Está lá onde é que está o livro É lá que está o livro, você pega lá Então gente, agora nós vamos ir até lá O seliro novamente Para a gente levar o nosso livrinho Para a nossa bruxinha Vamos lá E se esse livro faz o que será gente? Será que ele vai liberar alguma coisa para a gente? Porque o de feitiço Ele liberou para a gente poder fazer feitiço né Então a gente pode brincar de fazer feitiço Mas será que esse daqui Ele deixa a gente fazer alguma coisa também? Será que ele vai deixar a gente criar alguma coisa de diferente? Eu vou ir com o carro e tudo Gente, é sobre isso Está tudo ótimo Está carregando Mas não tem problema Chegamos aqui Oi querida menina Tudo bom? Toma seu livro Obrigado Vou começar a traduzir essa página novamente Você pode voltar mais tarde? Bom, não tenho muita opção né Então posso né Mas se fosse para depender de mim Você já traduzia esse trem agora aqui E já facilitava o nosso processo Mas como não tem como né pessoal A gente espera E bom pessoal Até o momento é isso tá Amanhã no domingo Prosseguimos com o nosso evento Provavelmente às 5 ou às 6 horas Vai sair outro vídeo Revelando para vocês O que a gente deve fazer Amanhã no domingo tá Então fiquem ligados aqui no canal E se tem alguma dúvida Está saindo uma playlist aqui agora para vocês De tudo que a gente já fez no evento até aqui Tá bom? Então é isso Falou, tchau, tchau E até o próximo vídeo Falou pessoal Tchau